Eu quero trazer esse tema de hoje para você na intenção de você observar e encontrar uma resposta para o que você está fazendo com você, para o que você está sentindo dentro do seu ser, no seu dia a dia. Vamos juntos! Antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu te dar um recado bem rápido. Para saber mais sobre xamanismo com muita honra e profundidade, acesse o meu site vozdoselementos.com.br. Aliás, eu estarei iniciando uma nova turma do curso de xamanismo presencial aqui em São Paulo. Ouça esse chamado, permita-se sentir. A Rô Magnífico, eu sou Vitor Hugo França, esse é o canal Voz dos Elementos. Trazemos aqui a energia da filosofia xamânica, dos nativos americanos, que fazem parte do meu caminho há mais de 30 anos. E juntos eu quero que você sinta todos os ensinamentos, todas as reflexões, os conceitos ancestrais que estão curando a nossa vida no dia de hoje. Vamos juntos, então? Bom, a intenção dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje, é você se curar, é você ser mais feliz, é você se observar e, principalmente, que nível que está o seu entusiasmo pela vida. O seu entusiasmo pela sua vida. Um detalhe importante, é imprecedível você sentir na sua vida três questões que eu quero colocar para você agora. Eu vou enumerar para você aqui. Cansaço, preguiça e estresse. Eu quero que você sinta e perceba a diferença e, principalmente, o que você tem que observar nesses três aspectos, nesses três pilares que influenciam muito a sua qualidade de vida e os resultados que você está buscando positivamente na sua vida. Então, vamos lá. Primeiramente, o cansaço. O cansaço, o que é? Ele é o resultado de um esforço intenso, de um trabalho intenso. Há o que você fez e aí, obviamente, gerou um cansaço, um cansaço natural. Então, o cansaço é resultado de um trabalho, de uma entrega, de um processo que você tenha realizado na sua vida, no seu dia, por exemplo. O segundo pilar, o segundo aspecto, a preguiça. Gente, a preguiça não é resultado de nada produtivo. Pelo contrário, a preguiça é negativa. Nós chamamos o xamanismo, a preguiça, de uma sombra. Exatamente. Porque, muitas vezes, essa energia é uma energia de autossabotagem. E aí, você precisa estar atento a isso. Porque, como eu disse, a preguiça, ela é uma sombra. Ok? O terceiro aspecto, ou o terceiro pilar, o estresse. O tal famoso estresse. O estresse, ele é resultado de algo que você fez e não vê sentido no que você está fazendo. Ficou claro pra você? O estresse é resultado de algo que você fez, de um esforço que você fez. Mas, internamente, você não vê sentido no que você está fazendo. É quase como uma obrigação. Sabe? E aí tem mais. O estresse, ele é resultado de algo que, quando você não se reconhece naquilo. Você não se reconhece naquilo que você está fazendo. Aquilo parece que é muito fora de você. E aí gera estresse. Você percebeu a diferença entre cansaço, preguiça e estresse? Eu quero te dar alguns exemplos aqui, tá? Vamos lá. Por exemplo, você pode estar num evento, numa festa, né? Está gostoso ali, em boas companhias. E você pode dançar a noite inteira e aí gerar nessa dança, nesse esforço, um cansaço. Ou seja, você dançou a noite inteira e cansou. Mas não tem estresse. Não tem preguiça. Ou seja, é um cansaço que foi resultado de um esforço que você fez. Certo? Mas foi gostoso. Na sua profissão, por exemplo. Na sua profissão. Você pode trabalhar muito, sabe? Muitas vezes, até além do horário. Eu faço isso muitas vezes, né? Quando é necessário a gente deixar tudo organizado, né? Então, você pode trabalhar muitas vezes até do horário, né? Isso gera um cansaço. Porque é óbvio, né? Você tem o esforço físico, o esforço mental. Certo? Esse cansaço está dentro de um processo natural. De um trabalho que você se dedicou além da conta, até. Sabe? Esse cansaço é o resultado de um esforço. De uma entrega. Mas não tem estresse. Não tem preguiça ali. Não tem a sombra da preguiça. Sabe por quê? Porque você ama o que faz. Porque eu amo o que eu faço. Então, você vai, descansa e se recupera e volta a energia, a vibração a subir. Então, presta bem atenção e muito cuidado, porque esses três aspectos, esses três pilares, podem parecer muito similares, tá? Às vezes, você olhando uma pessoa de fora, né? Você fala, nossa, ela está cansada? Ela está com preguiça? Ou ela está estressada? Você começa a sentir, né? O que distingue verdadeiramente é uma coisa que eu falo muito para os alunos nos cursos aqui, no trabalho que nós fazemos ao longo do ano. Entusiasmo. Exatamente. O entusiasmo que está envolvido. O brilho no olhar. Porque aí tem propósito. Aí tem uma energia que você quer realizar. Que você quer fazer fluir. Acima de tudo, você quer que aquilo aconteça. Você entende a diferença? Então, esse vídeo traz muito um poder de auto-observação. Escreve aí para mim. Poder da auto-observação. Então, olha só. Cuide. Para você curar o seu comportamento. Porque você curando o seu comportamento, né? Você cura a sua energia. E, consequentemente, você cura os resultados que virão de forma positiva para você. Você quer que eu te ajude ainda mais para você entender essas diferenças? Eu vou te dar mais um exemplo aqui. Mais um direcionamento. Quer que eu te dê esse direcionamento? Vamos lá. Você está descansando, né? Dormindo tranquilamente. Aí, vamos supor, né? Tem gente que acorda mais cedo, tem gente que acorda mais tarde. Mas vamos colocar aqui um horário específico. O seu relógio desperta às seis da manhã. Naquele momento que o relógio desperta para você levantar, para você ir para o seu trabalho, para as suas atividades, presta atenção, se você quiser ficar mais um pouquinho na cama, sabe? Mais cinco minutinhos, é um cansaço. Pode ser um cansaço acumulado. Certo? Agora, você põe o seu relógio para despertar. Aí, o seu relógio desperta às seis da manhã. Ele acabou de despertar. E naquele momento, você sente que você não quer levantar. Não é cinco minutinhos, não. Você não quer levantar. Isso é estresse ou preguiça. Arrou? Então, eu quero muito que você escreva aqui para mim o que você sentiu dessas palavras, desse pensamento, né? E um detalhe importante. Se fez sentido para você o vídeo, você chegou até aqui e fez sentido, curta esse vídeo. Dê um like. Sabe por quê? Porque a gente faz com que essa energia mostre para outras pessoas que vale a pena a pessoa assistir. Que trouxe para você um ensinamento, um direcionamento. Essa é uma forma de a gente semear uma energia do bem. É você mostrando que o seu coração ressoa com o meu. Então, analise tudo que foi falado aqui. Sinta tudo que foi colocado. Se for o caso, volta o vídeo, assiste novo e faz uma autoanálise daquilo que é cansaço, daquilo que é preguiça e daquilo que é estresse. Está aí um direcionamento muito importante para você cumprir o seu propósito de vida, para você entender os porquês da sua vida e o sentido que a sua vida está tomando. Arrou? Um grande abraço de luz!